Olá, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou na sala das comissões o projeto de lei de autoria do deputado Rafael que assegura o acesso a medicamentos a produtos à base do canabidiol para tratamento de doenças, síndromes e transtornos da doença. E ainda falando sobre a CCJ, também foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Daniela que estabelece diretrizes para a criação da política pública de prevenção ao abandono e a evasão escolar no âmbito do Maranhão. Todas as matérias aprovadas pela CCJ seguirão para apreciação dos deputados em plenário. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.